E aí pessoal da tribo, nessa nossa dica de hoje nós vamos ensinar como instalar a carteira Jade em um dispositivo SP32, a T-Display da Lili Go, então é o vídeo tipo faça você mesmo em que você poderá ter só cold wallet por um custo muito muito barato, então vamos lá para o vídeo Essa é a nossa placa T-Display, ela vem numa caixinha plástica bem prática, então dentro dela nós temos o T-Display da Lili Go e vem com o case, então na hora que você for comprar nós já temos aí o link com os preços, tudo dentro do nosso site onde tem também uma planilha que você pode ter os outros produtos que nós indicamos então a conexão dela é feita por um USB-C, bem simples de fazer então quando você pode ligar, até por um carregador normal então para ver se ela está funcionando, você tem a opção do botão direito e botão esquerdo então o botão esquerdo dá a parte de Wi-Fi e o direito você vê a voltagem então vamos seguir esses passos para você poder instalar a sua carteira Jade no T-Display então nós temos aí esses passos, são oito passos sendo que esse passos era apenas para você ver no site da Jade, do GitHub que você pode montar outros dispositivos então eles tem aí os diversos dispositivos que são compatíveis com esse código da carteira é o código aberto que você pode até se quiser e tiver conhecimento modificá-lo então no primeiro passo, vamos baixar o driver de comunicação com a placa então por enquanto a gente só vai fazer o download no próximo passo então a gente vai fazer a instalação do Python na loja da Microsoft então dependendo da sua máquina, da sua conexão da internet, o link pode demorar um pouco então está aí, já instalamos o próximo passo agora será baixar o software de desenvolvimento da placa então vamos usar a versão 5.1.1.2 é um arquivo de quase 1 giga, um pouco grande então está aí, fizemos o download e agora vamos fazer a instalação do driver de conexão com a placa primeiro então vamos abrir este arquivo vamos descompactar para a própria pasta de downloads vamos entrar na pasta, vamos em driver e aí procurar e rodar o setup vamos só dar install pronto, o drive foi instalado e vamos agora instalar o IDE então lembrando que essa instalação é um pouco demorada então cerca de 10 minutos aí, dependendo da sua máquina então ao final aí é só mandar concluir e ele realizará algumas configurações então vamos abrir aquele prompt comando ele irá montar o ambiente de desenvolvimento e aí nós estamos prontos a fazer o clone da carteira Jade então vamos copiar esse comando e colar no prompt comando vou dar o enter que agora será clonado todo o software no seu computador a gente recomenda aí que você faça isso no computador que não falte luz e que ele interrompa no meio porque se o processo for interrompido dá um pouco de trabalho de você restaurar a sua plaquinha novamente dá para restaurar, mas tem alguns passos que você tem que fazer para zerar ela para o modo de fábrica então está aí, foi feita já a clonagem do repositório vamos agora para a pasta Jade que é nessa pasta que a gente fará toda a instalação mas antes a gente vai pegar o arquivo de configuração específico para a placa T-Display então a gente vai pegar um arquivo modelo e depois renomear para o nome padrão para ser feita a compilação e instalação do programa dentro da sua placa T-Display então vamos para o Explorer, vamos para aquela pasta específica e agora vamos para a pasta configs então vocês estão vendo aí que tem diversos modelos para diversas placas então nós temos que escolher a versão específica da nossa placa T-Display então é esse arquivo aí então vamos copiar ele e colocar na pasta superior na pasta Jade então feito isso agora então vamos renomear esse arquivo para sdk.config.defaults fica mais fácil só tirar isso aqui a mais deletar e está pronto o arquivo e agora estamos pronto para rodar o comando para ser instalado o software da Jade no seu T-Display então vamos copiar esse comando e colar no prompt de comandos então antes de executar esse comando vamos plugar o seu T-Display no seu computador esperar ele inicializar então pronto, foi inicializado e agora a gente pode executar o comando de instalação então vocês estão vendo aí que ele não encontrou uma porta serial para fazer a instalação do programa então isso aí muitas vezes acontece na maioria das vezes é usar um cabo USB de procedência ruim então no caso eu usei um cabo USB desses fones de ouvido então parece que esse cabo só veio com a instalação de energia então agora eu coloquei um cabinho novo então para você testar se realmente está conectado você vai abrir ele no C-Explorer em este computador em gerenciar vai em gerenciador de dispositivos e procurem lá na parte de portas seriais então está aí, portas então tem que verificar se tem essa conexão se não tiver é porque tem algum problema no cabo então não adianta só ligar o dispositivo ele tem que estar conectado também então vamos fazer de novo aqui o procedimento então vocês vão ver que eu vou repetir o comando como ele já fez parte da configuração ele já vai ser mais rápido então assim que ele começar a fazer a instalação então ele apaga realmente o display do dispositivo da T-Display então se apagou é porque realmente ele conseguiu ver e está correto então vamos esperar agora a instalação então vocês vão ver ali que são 1342 compilações que ele tem que fazer então realmente demora um pouquinho e nessa fase é importante que não acabe a luz então de preferência faça isso ou se o computador está ligado no no-break ou então pelo notebook que o notebook com a própria bateria garante que não vai acabar a energia no meio do processo então como eu falei é um processo um pouquinho demorado então nós vamos dar uma acelerada aí para ir mais rápido então agora começou a escrita que está realmente do programa dentro da T-Display então essa aí seria a parte mais crítica então está aí feita a instalação entramos aí agora no programa já rodando no T-Display essas informações que ficam saídas na tela de comando é a saída serial para fazer algum debug você consegue ficar olhando por aí os comandos então se você chegou com essa tela deu tudo certo e você já pode fazer o uso da sua code wallet com diversos tipos de carteiras isso aí nós faremos um outro vídeo explicando como é que você instala e configura mas o setup é bem fácil né então vamos ver primeiro dentro dela você tem as opções os botões são meio difíceis de apertar porque eu estou em uma posição meio incômoda mas aí você pode mudar o tema então você navega pelos dois botões e para aceitar a opção você aperta os dois ao mesmo tempo então tem vezes que é meio complicado conseguir apertar os dois ao mesmo tempo então você pode já começar a fazer um setup por ali e logicamente depois terminar na sua carteira que seja compatível com a wallet então aguardem o próximo vídeo e se vocês gostaram desse conteúdo aí não deixe de deixar o seu like e se inscrever no canal até a próxima